Meu nome é Edson Lucas, na realidade, na época em que foram feitos os trabalhos aqui no forro da Garbi, eu era coordenador. Hoje já não sou mais coordenador, mas estamos aqui ainda participando na igreja, contribuindo sempre como a gente pode. A ideia de nós fazermos uma reforma geral interna, veio do Padre Jorjão, que precisávamos. E nós tínhamos um forro, na realidade, de isopor, com luminárias de fluorescente, onde já tínhamos muitos problemas de iluminação, de escurecimento do próprio forro de isopor. Então surgiu de a gente botar um forro novo. Nós tínhamos um problema muito sério aqui de acústica, então nós procuramos trabalhar e botar um forro novo. Foi tudo ótimo, desde o projeto, como que eles iriam fazer, apresentaram tudo direitinho para nós. Ficou muito bom mesmo, um serviço num tempo hábil. Os trabalhadores sempre trabalhando com muito amor, com muita segurança, sempre com muito cuidado para não haver problema de acidente. Então, eu digo assim, vale a pena. Vale a pena porque, como eu disse, é tudo. A qualidade, o forro tem qualidade. A segurança no trabalho que os meninos fizeram. Então tudo com muito carinho, no tempo hábil. Então tudo muito tranquilo. Limpeza também, né, do ambiente. Eles mantinham sempre o local limpo. Nós fizemos em duas etapas praticamente, né. Foi dividido ali na frente o presbitério, né. Foi botada uma lona grande, então a parte do presbitério foi feita antes. E isso as missas continuavam sendo aqui, né. Mas depois nós tivemos que levar a missa lá para o salão. E aí foi tirado tudo aqui de dentro e aí continuou a obra do forro. Então foi feito em duas etapas. Mas muito bem executado, muito bem elaborado, né, nesse tempo. Nós temos o operador de som ali que ele está dando um curso para nós. Eles perceberam a mudança, né, muito grande. A acústica desse material é muito melhor. A Garb de Blumenau está de parabéns. A gente aqui da Paróquia de Somes Operários com certeza recomenda a utilização desse material da Garb. A Garb de Blumenau está de parabéns. A Garb de Blumenau está de parabéns. Obrigado.